Olá pessoal, é o seguinte, estamos aqui de novo, aqui na chácara, aqui eu vou mostrar para vocês hoje o que eu vou preparar aqui para nós poder fazer a nossa plantação. Então eu quero mostrar para vocês aqui o seguinte, que agora por enquanto, então aqui está seco, o terreno está muito seco, então não adianta eu plantar agora, porque é época do frio e agora nós estamos no mês de agosto, estamos quase no meado de agosto. Então quando for agora para agosto, setembro, aí quando começar a chover aqui, aí começa a dar uma chuva, a terra fica melhor para trabalhar nela e preparar para poder fazer o plantio. Então aqui é o seguinte, aqui eu vou preparar o terreno, mas não agora, estou esperando dar uma chuva primeiro, para poder preparar. Então eu quero aquele que ainda não me conhece, eu quero me apresentar, o meu nome é Américo Brasil e se você escorregou e caiu nesse canal aqui, você caiu bem no lugar certo. Então você aproveita e já se inscreve no canal, dá um clique aí no sininho para você receber toda a minha atividade aqui na chácara, que eu vou mostrando para vocês passo a passo que eu estou fazendo aqui. Bem, vamos lá. Aqui é o seguinte, enquanto o terreno está seco e eu não vou poder plantar ainda, eu já vou preparar essa parte aqui, que é para me plantar umas ramas de mandioca. Então para eu fazer aqui um mandiocal, eu já tenho que preparar as ramas. Então eu vou mostrar para vocês como que eu vou preparar as ramas de mandioca, já vou deixá-las preparadas para quando der uma chuva, elas já estão enraizadas, aí eu vou colocar na terra, ela vai produzir mais rápido. Porque se eu esperar eu arrumar o terreno primeiro, para depois pegar as ramas e plantar direto já no terreno, até que ela enraiza, até que ela firma, aí vai demorar um pouco. Então eu já vou preparar essas ramas para quando chegar a época do plantio, elas já estão preparadas para colocar na terra. Então vocês me acompanham e eu vou mostrar passo a passo o que eu vou fazer, tá bom? Então, vamos até lá então. Aqui está as ramas da mandioca, então agora eu vou cortar, deixar os pedaços certinho para poder preparar. Aqui nós vamos cortar um pedaço mais ou menos uns 10, 15 centímetros. Aí você pode pegar uma faca, igual eu estou fazendo aqui, e fazer isso, tá bom? Então, aí vamos cortar todos os topinhos assim, eu vou mostrar passo a passo para vocês como vai ser feito esse trabalho aqui. Deixa eu pegar mais algumas ramas aqui. É o que ela tem aqui, olha. Ela tem pelo menos três desse, essa bifurcaçãozinha aqui, olha, para poder sair a raiz. Eu vou mostrar para vocês como que nós vamos fazer para poder adiantar o plantio. Então agora, na época agora, vamos dizer que você não vai plantar ela agora, você vai preparar a terra, você vai aguardar vir uma chuva para molhar o terreno. Então, você já faz isso aqui, já deixa um jeito para adiantar a sua plantação. Eu vou pôr aqui, nós vamos até lá em cima, e aí eu vou mostrar para vocês como que nós vamos fazer para poder adiantar a plantação das ramas de mandioca. Vamos até lá em cima, vamos até lá em cima, vamos até lá em cima, vamos até lá em cima. Agora nós vamos dar uma lavada nela, passar uma água. Vamos lá em cima, vamos lá em cima. E aí você vai lavando, deixando ela limpinha, para poder fazer o tratamento lá. Agora nós vamos lá em cima, que eu vou preparar, deixar ela lá no jeito, para ela poder já enraizar, para quando for plantar já estar enraizado. Vamos até lá então. Bem, agora nós estamos aqui, vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar agora essas ramas, nós vamos colocar aqui, nesse ponto aqui. É assim, você vai pegar essas ramas aqui, e tem que ter o lado certo. Então o lado de baixo, esse lado liso aqui, esse aqui é o lado de baixo dela, ela tem que ficar assim, com o pé para baixo. Porque é aqui que sai a, o broto é aqui na parte de cima aqui, então sempre manter o pezinho dela para baixo. Entendeu aqui, está vendo? A posição desse talinho aqui, você percebe que essa parte lisa aqui é a parte de baixo. Então tem que ser assim. Então nós vamos colocar aqui, todo ele empilhado aqui, tem que prestar atenção para não colocar errado. Prestar atenção para não colocar ele errado aqui. Então nós temos que prestar atenção, porque essa parte de cima é essa aqui, essa parte lisa aqui é a parte de baixo. Então nós temos que colocar sempre, tudo em uma posição só, para não colocar errado. Senão aí você não vai conseguir enraizar ela direito. Sempre colocar o lado certo, a parte do pé para baixo. Aí você vai ajeitando, preparando toda ela certinha. Porque quando você preparar o terreno, ela já está bem enraizada, aí vai ser mais rápido. Porque se você, por exemplo, você não vai plantar agora, porque vai ter que preparar o terreno ainda. Então aí você deixa para preparar o terreno. Depois do terreno preparado, você vai pegar essas ramas, vai colocar no terreno, até ela enraizar. Você vai perder tempo. Então você fazendo desse jeito aqui, você já ganha tempo. Porque quando você colocar ela no terreno, ela já está com raiz, ela já está mais avançada. Então você vai ganhar, nada nada, você ganha 30, 40 dias aí na sua plantação. Então você tem que aproveitar e fazer desse modo aqui. É um modo simples de fazer, é fácil. Você pode preparar suas ramas aí, antes do terreno estar preparado, e já deixar no jeito. Para quando chegar a época, você já plantar. Então é isso aí, vamos lá aqui. Vamos mostrar passo a passo agora para vocês, como é que nós vamos fazer aqui. Vamos colocar ela aqui toda certinha, na condição certa. Para não ter erro. É sempre o pé para cá, eu estou deixando assim. Agora que já está toda a posição certa, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar agora, nessa vasilha aqui. Vou dar ela em pé. Tem que ficar assim, de pé aqui. Então, vamos lá. Colocamos aqui, toda em pé aqui, nessa posição. Agora vamos colocar água até em cima, para poder ela ficar aqui na água, para ela criar raiz aí. E não desidratar. Agora nós vamos manter assim, manter ela aqui, sempre cheia. Não deixar faltar água para ela. Vamos deixar aqui, para que ela venha a formar aqui, para depois nós levar para o campo. Enquanto isso, a gente vai preparar o terreno. Então vamos deixar aí. E aí eu venho mostrando para vocês, passo a passo, como que vai ser feito esse trabalho aqui.